O Raquel Mãe Forró É melhor ser preso que sofrer por paixão Na verdade eu não sou tão forte como eu pensava Fiquei solteiro pra curtir a vida, hoje eu sinto falta Ficou um vazio aqui tão grande na nossa casa Troquei o amor da minha vida por uma noite de farra Volta logo pra minha vida, arruma aí as balas O Raquel Mãe Forró, Viana!